Jovem portuguesa, super jovem, aqui está ela, e faz algo que não é muito comum. Em todo o mundo há só 10 milhões de meninas, portanto, envolvidas em algo similar ao escutismo. É verdade, chama-se Guidismo, é um movimento de educação não formal, com a mesma base ao escutismo, portanto, temos o mesmo fundador, Baden Powell, mas somos só raparigas. E, portanto, estamos aqui na CSW para representar também esta voz tão importante destas 10 milhões de raparigas. E porquê é importante a vossa presença aqui? É importante porque nós trabalhamos vários programas, através do nosso movimento, que são importantes para a sociedade, especialmente para estas raparigas. Nós temos vários programas específicos para a violência, para a violência de género, para a violência no namoro, para os vários tipos de violência que as raparigas podem encontrar, mas também a autoconfiança, a capacidade de liderança, a capacidade de superação, que são importantes e que fazem falta num mundo cada vez mais global. E como é que 10 milhões de membros das guias podem realmente fazer diferença? Há aqui espaço para crescer? Nós já fazemos muita diferença e o facto de eu estar aqui, por exemplo, é já uma grande mostragem, exatamente, dessa diferença que fazemos. Nós trabalhamos diretamente com as populações dos nossos países e diretamente com as nossas raparigas. Portanto, localmente fazemos muito e há autonomia para cada país fazer aquilo que acha que é importante no seu país. Mas a nível mundial temos estes programas que são trabalhados e têm um impacto muito grande em cada rapariga. Bom, é óbvio que eu não posso ser do vosso grupo, mas há, de certeza, uma palavra para quem queira ser e queira contribuir mais para a sua comunidade e o seu país, não é? Exatamente. Portanto, quem quiser juntar-se às guias é muito bem-vinda. Nós aceitamos qualquer rapariga, o nosso slogan é for any girl and every girl. Por isso, quanto mais, melhor. E eu falo pela minha experiência que o facto de ter pertencido às guias mudou toda a minha vida e mudou o meu percurso e fez-me crescer e tornar-me mais forte. A Inês está nesta sessão 62 da CSW.